A janelinha fecha, quando está chovendo A janelinha abre, se o sol está aparecendo Fechou, abriu, fechou, abriu, fechou A janelinha fecha, quando está chovendo A janelinha abre, se o sol está aparecendo Fechou, abriu, fechou, abriu, fechou A janelinha fecha, quando está chovendo A janelinha fecha, se o sol está aparecendo Abriu, fechou, abriu, fechou Fechou, abriu, fechou, abriu A janelinha fecha, se o sol está aparecendo